Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, incerteza e medo há, mas em uma salvação Nós podemos crer, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti, acreditamos Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus Que nos vida nova traz Acredito que esse reto, muito em breve voltará, creio em Ti Que nossa fé não seja um hino Apenas notas em canções, que não sejam apenas notas E mesmo em tentações e fraco, eu creio, creio em Ti, se você quer crente, creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Que nos vida nova, que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo, acredito que esse reto, muito em breve voltará O perdido encontrou o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti Acredito em Ti, acredito em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Santo Espírito Acredito em Deus o Pai, 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 acredito em Deus Em breve voltará Aleluia Ele vem nos buscar Cante acredito Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus e o Pai Acredito em Santo Espírito Que nos vida nova traz E que a morte enfim venceu E que a morte enfim venceu Muito em breve voltará Creio em Ti Somente aqueles que creem aplaudam Creio em Ti É para Ti, Jesus Nos creemos Eu creio em Ti Aleluia